Passeada, bom dia, bom dia, como é que vocês estão, tudo certo? Não sei quem não me conhece, muitíssimo prazer, meu nome é Tom Hoje, quinta-feira, né, depois de cinco dias aí parado Estamos parados desde sábado, né A cargueira aqui tá pronta aí, ó Já fiz um arzinho de manhãzinha, porque agora vai começar o pulmoído, entendeu? Saiu um solzinho aí, graças a Deus E o caminhão tá aqui, tudo pronto Ah, ali tá meu grampinho, vou pôr aqui, loninha esquadrejada no jeito Vocês acompanharam aí, tampei os buraquinhos, agora é só encher Tá lá o Chiquinho e o Gabininha Fazendo alguns reparos, vamos ali dar uma olhada Seu Jão Ô Jão, você tomou banho e usou a mesma roupa? O Jão aí, caçambeiro, né, cara Esse cara preparando moída aqui Ó o caçambão aí, ó O Ivequinho Bom dia, lindão Só esgrover Prenho aqui movimentado Botão aí na aceleração Começamos a colher hoje aqui, quinta-feira Carinha lá Já tá tudo cheio só Agora eu vou me encher o caixote aqui Agora vai ficar bom, hein Colocamos aí, ó Nossa loninha, quero ver ficar vazando agora Agora Chegando o bazucão aí agora Esse vai acabar de encher Colocamos o forrinho, ó Filé Aí, ó Tá vendo? Tá vendo? Desse modelo Rapaziada colhendo ali Aí, ó O bazucão Quase Quase enchendo Aí a gente manda ele um pouquinho pra frente Pra tentar encher o meio da carreta, né O caixote ficar cheinho Tá vindo até aqui, ó Olha a altura Aí vai enchendo Aí, ó O amigo O amigo tá lá dentro Tá vendo? A soja tá sequinho, graças a Deus Mas dá pra colher bastante hoje Aí, ó Aí, ó Vai ficar bacanizado Só o filé Tchau, tchau Eu já... O chapéuzão voou lá embaixo Plantação zona de milho aqui Agora a bazuca acabou, ela vai lá abastecer Quando voltar vai ficar top Aí cabadinha aí Aí fica só o ouro Tava aqui espalhando soja, olha ali Abriu o canto Tá vendo? Se abre o canto andando Esse soja aí já tinha ido embora Tá vendo? Olha os cantinhos tudo vedadinho Agora saiu o pino aqui Ainda bem que tem a lona Se não fosse a loninha ali Já tinha dado ruim aqui Mas graças a Deus Segurou ali, né, cara? Ainda bem Resolvido aqui, passei uma cinta ali Olha lá, lá no cantinho Puxando bem Agora ficou só o ouro Só ir lá e pôr o gancho É, rapaziada Conseguimos, né? Olha onde a gente tá passando aqui Carregadinho no jeito Milonadinho aí, ó Saindo aqui Segundinha Manual, né? Quem vai botar pra subir aqui agora é eu Olha a segundinha reduzida Tá vendo? Tirar um pouco o pé aqui, ó Ele sobe que é uma beleza Segundinha simples Terceirinha reduzida Tá vendo? Saindo aqui do meio do matagal aqui, ó Mas tem mais esse soja ainda aqui Que tá meio verde, né? Pra colher Até agora acho que não caiu nem o grão E vamos indo aqui, ó Gabininha tá carregando lá Na outro lado, né? Já, já ele Sai também carregado Agora que é meio dia e 15 Beleza? Nenhuma luz acesa Esse ponto aqui é Mesmo só as luzes de LED Que tem dentro da gabine Nenhuma luzinha acesa Tanque cheio que tá derramando Caminhão tá friozinho Tá vendo? Ergueu o eixo da Canguru Porque é pra manobra, né? Na manobra você tem que erguer ela Aí vamos pegar o estradão aqui Sentido Feliz Natal 100 km de estrada, né? Vocês estão conhecendo bem Essa estrada aqui Canguru já Erguido do chão Depois que você fez a curva Bateu o botãozão Ela baixa Tá vendo? Andando no meio da pista Sempre, né? Eu não sou doido de beirar Ela tá meio molhada Então ficou um pouco mais Pesado, entendeu? Indo devagar, óte, né? 15, 20 por hora aqui Pra não forçar o carro Aí vai só ouro Se tiver algum ponto crítico Aqui na estrada Eu volto gravando pra vocês Beleza? Se não o vídeo vai ficar muito Comprido Muito grande E vocês não vão querer Assistir ele inteiro Aí complica pro meu lado Beleza? Rapaziada do céu Olha o que aconteceu Nesse caminhão Pelo amor de Deus Olha ali Querendo chover aqui agora Vou pegar esse touca aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha Olha ali Olha ali, meu Deus Meu Deus do céu Olha o que aconteceu Deus me livre Meu Deus do céu Isso aí é o cu O que será que aconteceu? É o freio? Você tá doido Olha isso aqui Quebrou um negócio Aqui dentro Aqui, ó Olha os pedaços Da lanterna Meu Deus do céu Olha isso, cara Pelo amor de Deus Olha aí O que aconteceu? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não pode nem ficar perto Pelo amor de Deus O que que eu faço? Eita Meu senhor amado O que que eu vou fazer da vida? Deus tem misericórdia Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu pai amado Parou um cara aqui Saí na frente hoje lá Não passou nenhum amigo aqui ainda Olha só Pelo amor de Deus Olha o eixo Tá querendo quebrar também Peguei a roda ali Coloquei aqui Pra dar uma escorada Olha o tanto Que o fogar afundou Meu Deus do céu Rapaz falou Que quebrou a ponta De eixo ali Meu Deus Não sei nem o que que eu vou fazer Olha isso Rapaz do céu E agora Como ela vai sair daqui? Pelo amor de Deus Agora lascou Foi tudo Deus me livre Passei aqui Passei no meio Da rua ainda Tá vendo? Uma roda aqui E a outra aqui Começou a quebrar o trem Tudo moço Meu Deus do céu E agora Como que vai tirar Essa soja daqui? Você tá doido? Olha Atropelou A lanterna Atropelou Foi tudo Colocamos aqui Vai que Resolve querer Entortar Esse negócio Meu Deus Quebrou O negócio Lá no meio Acho que é o eixo Não sei Engraxadinha ainda Como que quebra Um negócio desse Olha Meu Deus do céu O que que eu fui arrumar Coloquei isso aqui Pra parar de vazar o ar Tá vazando ainda Meu Deus Agora você me fala Vai fazer o que agora? Vai fazer o que com o negócio? Meu Deus Já pensou se tomba Esse negócio aí? Se tomba Eu tava lascado Meu Senhor Amado O trem Virou Ergueu pra cima Que virou Que quebrou a trava Cê tá doido Bem na curvinha Ali ainda Gabina Tá vindo ali Começou a chover Aqui O gabina Tá vindo Acho que dá Fazer um socorro Pra ir avisar o pessoal Né cara Arrumamos tanto Essa carreta Pra trabalhar Agora deu esse negócio Aí Ó o gabininha Vindo aí Deus me livre É rapaziada A bocada aí Não é boa não Gabininha vai lá Na cidade Ver se Acha um socorro Aí pra nós Vai ficar aqui No meio do mato Mesmo Pode abandonar O caminhão Aí Esperar Né Alguém vir Arrumar Nós aí Vai fazer O que Agora Agora Complicou Tudo Não tem o que fazer Né cara E a chuva Começou Agora Agora Ficou Bom Três e cinquenta Da tarde Quinta-feira Voltou a água Gabininha Gabininha Tá vazando Lascou Lascou Não tem o que fazer A gente arruma A gente arruma 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 né Cara Os treinos Aí não Não vai Né Agora vamos Ficar aqui Torcer pra alguém Vim aqui Resgatar Nós Vê se o cara Do carcaça No lugar Vem fazer A ponta De eixo Quebrou A ponta De eixo Inteiro Rolamento No meio É É É É